Agora, gente, pensa em um motorista atrapalhão. Um momento de descuido e o carro só parou ao bater em cheio na entrada de um motel em Londrina. O problema é que, além do prejuízo com o carro, quem estava tentando entrar no motel ficou impedido até que o veículo saísse do local. Coloca na tela a reportagem. A cena chamou a atenção de quem passou pelo local. O carro ficou desse jeito, com a frente bastante danificada, depois de bater com tudo na parede. Pedaços ficaram espalhados no entorno. Segundo testemunhas, o motorista seguia aqui pela Avenida Brasília, no sentido Ibiporã-Cambé. Depois do cruzamento ali com a Avenida Duque de Caxias, onde tem o semáforo, ele perdeu o controle, passou por cima dessa mureta, atravessou a pista marginal e bateu com toda a força aqui nas paredes da entrada do motel. Os airbags do veículo se acionaram no momento da pancada. O motorista, William Celso, de 30 anos, foi atendido pelos socorristas do SEAT. Ele foi encaminhado a UPA-SOL com escoriações por algumas partes do corpo e contusão em um joelho. De acordo com os socorristas, o rapaz disse que perdeu o controle do carro, porque havia um objeto na pista que, segundo ele, parecia uma pessoa. Ao tentar desviar, acabou perdendo o rumo e batendo. Prejuízo grande também para o motel. Além de ter a entrada destruída, ficou horas sem receber clientes.